Olá, muito boa noite! Sejam todos bem-vindos ao programa Mulheres da Conecta Mais TV. A TV que é muito nossa. Inicialmente, nós vamos agradecer os nossos patrocinadores que fazem com que o nosso programa aconteça todas as quartas-feiras, às 21 horas, sempre abordando assuntos interessantes que envolvem o universo feminino. Eu agradeço primeiro a Gisele Caletti Boutique, que me veste com looks lindos durante todos os programas Mulheres. Na Boutique Gisele Caletti, você encontra grife própria, peças exclusivas e de excelente qualidade. Vila Bela Floricultura, mais cor e beleza para a sua casa ou trabalho. Nosso agradecimento especial para o Felipe e para a Vanessa, que em todos os programas Mulheres nos brindam com flores lindas que enfeitam o nosso estúdio. Como essa flor que está aqui do meu lado, um mini copo de leite, essa orquídea maravilhosa e o arvorezinho, o pinheirinho, na mesinha de centro. Lembrando que na Floricultura Vila Bela tem muitas opções para o Natal, diferentes árvores natalinas, cachepôs e muitas plantas, muitas opções para presentes natalinos. Seiva Revestimentos, decorações de interiores em Nova Prata e na cidade vizinha de Iguaporé. E o nosso muito obrigada também ao Restaurante Mascarom, gastronomia caseira em um cenário que conta belíssimas histórias. Nosso muito obrigada também à Cantina Mascarom, que nos brinda com vinhos e espumantes em todos os programas Mulheres. Hoje estamos brindando a nossa noite toda especial com o maravilhoso Chardonnay. Então, nosso muito obrigada a todos os nossos patrocinadores, que são muito importantes para nós e que nos apoiam em todos os nossos programas. Nós lembramos que estamos ao vivo através das plataformas da Conecta Mais TV, do Facebook e do YouTube. Fiquem ligados que nós estaremos aqui sempre ansiosos, esperando aos questionamentos, aos comentários, às sugestões que vocês têm para nos dar. E a gente vai ter o maior prazer em ler aqui durante o nosso programa, também através do canal 8 da Adiunet. E o meu boa noite agora vai para a minha belíssima colega de todas as quartas-feiras, Roberta Pegoraro. Muito boa noite, Roberta. Boa noite, Veli. Mais um programa super especial hoje, né? Muito hoje, é muito especial. Hoje é Mulheres, literalmente Mulheres mesmo. Boa noite, Veli. Obrigada a Deus que estamos aqui novamente. Obrigada a todos que estão nos acompanhando. E vamos fazer esse nosso programa. Obrigada às nossas convidadas. Que são belíssimas, a gente já vai apresentar, né, Roberta? Então, pessoal, hoje nós vamos conversar sobre harmonização natural. E a nossa convidada do primeiro e segundo bloco é a dermatofuncional Aniane Vicente. A Aniane trabalha aqui em Nova Prata, na clínica especializada na estética Santé. Então, nosso muito boa noite, Aniane. Boa noite. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, Aniane. É um prazer estar aqui com você e poder conversar sobre harmonização natural. Agradeço muito. É uma grande oportunidade para quem trabalha na área da saúde e beleza em estar passando um pouquinho do nosso trabalho e mostrar para que as mulheres, né, que elas podem se empoderar ainda mais, né, realçando ainda mais a sua beleza. E hoje o meu assunto é falar de uma forma mais natural. E eu agradeço, então, a oportunidade do programa em estar falando hoje sobre isso e também à Estela da Santé pela oportunidade em atender as pacientes dela, pela confiança, pois o nosso trabalho, ele é bem humanizado. Então, nós não só tratamos com tecnologias ou procedimentos, o nosso olhar é como um todo. Então, sobre os hábitos e de uma forma geral, a gente ajuda essas mulheres a se tornarem ainda mais lindas dentro de cada perfil. Que legal! Olha só que bacana isso! Só um peixe para a Aniane e a Roberta se apresentarem para as pessoas que estão nos assistindo, Aniane. Niane. Aniane, desculpa, porque as pessoas talvez não conheçam, né, a nossa televisão aqui, a Conecta Mais TV, ela tem uma grande abrangência, depois o nosso programa também ele fica gravado. Mas se apresente, por favor, para as pessoas que estão em casa, quem é a Aniane, um pouquinho da sua trajetória pessoal e profissional também. Claro, com certeza. Então, eu sou fisioterapeuta, né, tenho a formação em físio, mas me especializei em dermatofuncional. E eu me formei em Caxias do Sul, na UCS, em 2012. E desde então, eu já trabalhei voltada à área da estética. E eu trabalhei numa empresa que produz aparelhos eletromédicos em Caxias do Sul, a Toniderm. E ali eu pude ter grande vivência com a parte de tecnologias. Então, eu trabalhei junto um período na engenharia, na formulação de tecnologias. Pude entender muito, né, como cada equipamento funciona. E também trabalhei em outros setores, aplicando os equipamentos, desenvolvendo protocolos. Depois, eu tive uma experiência onde eu visitava as instituições que tinham os equipamentos junto de um parceiro da Toniderm. Até eu gosto de falar do Andrei, que ele é uma pessoa incrível. Ele atende profissionais, ele é um distribuidor da empresa Estética e Média. Então, com ele, eu visitei várias instituições no Sul e Santa Catarina, para falar das tecnologias, dos lançamentos. E também visitei várias clínicas aqui do estado e Santa Catarina para dar treinamento para os profissionais que compravam os equipamentos. Então, foi uma trajetória. Aí eu viajava muito. Então, a Niane, ela é mãe, ela é empreendedora, empresária, é dona de casa. E assim vai. E daí chegou o momento que eu decidi, nós decidimos ter um filho. E eu comecei a atender na minha casa. E eu dou curso também. Então, eu sempre falo para as minhas alunas, comecem, meninas. Às vezes, na graduação, enfim, aproveitem as oportunidades, façam estágios. Aprendo com pessoas que têm embasamento. Então, eu comecei a atender na minha casa. No último quarto, então, as minhas clientes tinham que passar pela cozinha, pela sala. Às vezes, tinha marido, tinha filha, tinha cachorro. Quem estiver assistindo vai lembrar disso, desse período. E chegou um momento que eu percebi que eu precisava de algo a mais. E meu esposo é um grande incentivador. Daí ele dizia, Niane, vamos lá, está na hora de ter teu espaço, tua clínica. E eu nunca vou esquecer, veio uma profissional fazer um curso comigo. Ela veio de Uruguaiana, atravessou o estado para aprender na minha casa. Então, isso não se tornava profissional. E para quem é da área da saúde, tem uma certa dificuldade em gestão. Então, a gente sempre acha, não vai dar certo. Mas, deu tudo certo, porque as minhas clientes que eu atendia na minha casa, todas migraram para o outro espaço. E, além disso, eu pude divulgar mais. Porque começou a ter uma demanda na minha casa, que eram pessoas que eu não conhecia. Então, nesse local apropriado, eu pude divulgar meu trabalho, incluir os cursos, os aperfeiçoamentos para outras profissionais. E isso já vai fazer quatro anos. Que legal! Então, eu não sabia que uma fisioterapeuta fazia isso tudo. Então, olha que bacana, para quem estuda também, né? Fisioterapia, saber que tem toda essa área. Niane, nos fala um pouquinho sobre a harmonização natural. Que quando eu vi a pauta que a Niane mandou, a harmonização natural, a gente ouve muito falar. Harmonização ouro-facial, harmonização facial, e injeta tudo que é tipo de produtos. Mas, o que é a harmonização natural que a Niane está fazendo na clínica da Estela? Que é Santê, mas todo mundo conhece a clínica da Estela, né? Isso! Então, como é que é essa harmonização natural? Então, antes disso, eu quero falar sobre a regulamentação, né? Por enquanto, na fisioterapia, não é permitido o conselho não liberoso de injetáveis. Então, pensando, né? Que eu não tenho a opção de injetar, mas hoje na clínica eu tenho uma pessoa que faz os procedimentos em associação com os meus. Eu pensei, né? O meu tratamento em si, os meus tratamentos são para melhorar, né? A beleza das mulheres de uma forma mais natural, né? Sem injetar. Então, através de associações e tecnologias, nós realizamos esses procedimentos para melhorar a autoestima, para diminuir as linhas, para melhorar as maçãs do rosto, deixar elas mais levantadinhas, pálpebras. Então, são algumas associações, né? De uma forma mais natural, né? Então, o nosso público, tanto o meu quanto o da Estela, elas têm mais essa preocupação em melhorar, amenizar, sem mudar a essência do rosto. Que, com certeza, a gente consegue entregar de uma forma natural, sem invasivos. E tudo isso, a gente vê hoje meninas que, na nossa idade, né? Tipo, quando nós tínhamos 15, 20 anos, não ouvia falar sobre isso. E também não tinha tantas meninas indo atrás disso. Hoje se vê que meninas muito jovens já vão atrás de injetar boca, de injetar a maçã do rosto, fazem butox, mas novas. Sim. Não esperam uns 40, por exemplo. O teu tratamento é quanto mais jovem, melhor? Ou é para peles mais maduras? A prevenção, em primeiro lugar. Então, a gente sempre estimula que os jovens tratem e previnem para que eles envelheçam de uma forma mais natural. Então, eu sempre falo para as minhas clientes jovens, como vocês querem chegar aos 50, 60 anos? Não adianta chegar aqui com 60 anos. Os tratamentos não vão ter a mesma resposta do que aos 30. Então, nós produzimos colágeno até mais ou menos os 30 anos. Então, conforme a pele, a textura, a gente vai realmente focar em alguns tratamentos. Então, quando é jovem, quer fazer um botox, ok, mas a gente prefere antes preparar a pele, estimular o seu próprio colágeno, aumentar o nível de hidratação, a qualidade e textura da pele, e o botox, ou o preenchimento, eu digo que é a cereja do bolo, é o toque final. É, Niane, por isso que é importante as pessoas procurarem um excelente profissional, um profissional de confiança, que esse profissional vai, além de ouvir as queixas da paciente, vai saber analisar o que, no momento, essa paciente necessita, né? Sem fazer uma desarmonização, vamos dizer assim, que muitas vezes a gente vê, né? A gente anda pelas ruas e muitas vezes o que era para ser uma beleza natural se transforma numa beleza muito artificial, nem chamaria de beleza, né? Claro. Porque a sociedade hoje em dia também tem essa busca incessante por uma juventude permanente, uma juventude eterna que não existe. Então, essa harmonização que você fala natural, que o nome já diz, né? Harmonização natural, porque é de uma forma realmente natural, um excelente profissional que vai saber analisar, né? Sim, até quando a profissional, desculpa, a cliente nos busca para fazer um determinado tratamento, a gente não sabe se é aquele tratamento que realmente ela vai precisar. Nós temos que conhecer, né? Os hábitos dela, enfim, todo o home care, tudo que ela faz, usa em casa, para realmente identificar se aquele tratamento vai ser adequado para ela e para o objetivo que ela busca. E como ter um rosto harmônico? O que a pessoa precisa para ter um rosto harmônico? Como o profissional, como você, analisa a pessoa? É, nos dias de hoje, né? Porque há anos atrás, ser harmônico era ser exatamente igual, os dois lados. E como é hoje, então, isso? O meu trabalho, então, é identificar primeiramente o que a pessoa, o que a minha cliente deseja melhorar. Em cima da queixa dela, eu proponho um protocolo de tratamento, tá? Então, eu não trabalho com pacotes, porque provavelmente algum tratamento que eu vá oferecer não vai ser adequado. Então, a gente realiza um tratamento de cada vez e observa a resposta da pele. Mas eu não começo nenhum tratamento se a minha cliente não tomar dois litros de água por dia. Olha! O interior, né? Não posso comer saindo, então. Meu Deus! Olha que interessante isso. Então, no mínimo, né? A gente tem uma regrinha, né? Que tem que multiplicar por 35, o peso por 35 para identificar, mas no mínimo seriam dois litros. e a gente acaba, então, mudando os hábitos e eu falo que o nosso trabalho é humanizado porque a cada sessão a gente reforça a água. Eu tenho sempre as meninas lá da clínica também, ou aqui em Nova Prata, a Estela reforça a ingesta de água, o uso dos produtos, se estão realizando, né? O uso adequado, porque não adianta comprar o melhor produto se fica lá guardadinho. Então, não adianta comprar vários se também não usa, né? Tem que comprar um e usar até o final e depois comprar outro. Então, cuidados básicos que para a gente são básicos, mas para as nossas clientes acabam não sendo. Então, lavar o rosto com água do chuveiro, não, né? Acaba que peles que já têm uma desidratação vão deixar a pele mais ressecada, craquelada. A nossa cultura aqui, a gente tem muita rosácea, fragilidade vascular. Então, também, mudando só alguns hábitos, a gente já consegue ter uma resposta muito melhor no tratamento na clínica. Então, esse... Desculpa, minha. Sim. Então, esse tratamento também vale para quem tem espinhas, alguma coisa assim? Sim. Então, como a gente... Então, adolescentes também podem para outros... Não só para fortalecimento da face, mas também para... Essas indicações, Niane, a gente vai deixar para depois dos comerciais, que a gente já estourou o primeiro bloco, tá? E daí a gente volta em seguida com a resposta dessa pergunta. Quais são as indicações, então, os tratamentos que a clínica oferece e as indicações. Então, a gente vai agora para um breve intervalo comercial e a gente volta em seguida. Fiquem conosco, fiquem conectados, que o programa Mulheres de hoje está muito especial. O que mais esperávamos em 2021 era o momento em que pudéssemos estar perto de quem mais amamos. E essa hora, enfim, chegou. Dia 4 de dezembro, venha dar adeus a 2021 e celebrar a chegada de um novo ano. Réveillon Conecta Mais TV e Sociedade Grêmio Fratense. No palco, muita música boa, o som da banda Feeling, uma viagem musical aos anos 70, 80 e 90. Alanzinho no pagode, toda a irreverência e swing da música brasileira. DJ Kleber, com as mais tocadas e os hits de 2021. Maiores informações e ingressos na Secretaria do Grêmio Fratense. Conecta Mais TV, é muito nossa. Gastronomia caseira em um cenário que conta histórias. Restaurante Mascarom, para viver e celebrar. No cuidado com a sua saúde. A Multiexames está pronta para receber você e sua família. Exames pré-natais, sexagem fetal com 8 semanas de gestação, teste do pezinho, entre outros exames que são indispensáveis para manter a sua saúde em dia. Multiexames, laboratório de análises clínicas. Pedra Zandreta. Vila Bela Floricultura. Com grande variedade de flores, plantas, vasos, cachepôs, artigos para decoração. Sem contar que temos tudo para paisagismo. Faça-nos uma visita. Vila Bela Floricultura. Para mulheres de atitude. A Gisele Calete é uma loja conceito para mulheres intensas, apaixonadas por calçados e moda. Seja no seu dia a dia ou ocasiões especiais. Vista atitude. Vista Gisele Calete. Olá, estamos de volta com o programa Mulheres da Conecta Mais TV. A TV que é muito nossa. O programa de hoje está muito bom, está sensacional, pois nós estamos falando sobre harmonização natural. Com a Dermato Funcional Niane Vicente. Antes da Niane continuar o nosso bate-papo, continuar explicando sobre as maravilhosas técnicas que são aplicadas na clínica Santé, na estética especializada da Estela, para quem é de Nova Prata, né? Todo mundo conhece. Nós vamos agradecer mais alguns patrocinadores que são muito importantes para nós e que fazem com que o nosso programa aconteça. Então, quem agradece agora é você, Roberta. Capricha aí. Vamos lá, então. Vamos agradecer os nossos patrocinadores que realmente são quem fazem o nosso programa estar no ar. Um abraço grande para a Cláudia e para a Ana Bela, da Cláudia Store, que fazem os meus looks toda quarta-feira. Então, para a Cláudia Store, para mulheres modernas e cheias de estilo. Cooperativa Cicred, gente que coopera, cresce. O banco no centro de Nova Prata. Ótica Bem Ver, hoje com óculos belíssimos de sol. Vamos lá ver e mostrar os nossos óculos de hoje. Então, esse óculos eu achei bárbaro porque ele sai. Lindíssimo, né, Roberta? Super legal, super versátil, né? Então, ótica Bem Ver, muito mais qualidade e praticidade para o seu dia a dia. Laboratório Multiexames. O laboratório da Paula, um abraço bem apertado para ela. E a Paula, então, oferecendo sempre o melhor. Pedras Andretta, há mais de 40 anos, entregando qualidade e excelência através dos produtos. Um abraço grande, então, para o Eduardo Andretta. E eu já vou dar continuidade aqui, mandando um abraço apertado aos nossos telespectadores. E dando um beijo grande para a Lorena Volpe Corso. Muito legal esta fisioterapeuta. Sou cliente da Liane. Maravilhosa. Olha que legal. Então, obrigada, Lorena. E um beijo enorme para a minha ex-vizinha, minha amigona Maristela Lorencetti. Uma ótima profissional. Recomendo. Ela é top. Então, parabéns por esse trabalho. Obrigada, pessoal, por estar nos acompanhando nesse programa. E vamos lá, né, Veri? Vamos dar continuidade porque está ótimo. E a Maristela, no que eu postei o card de divulgação que tinha a Niane, ela já elogiou. Vou assistir. Olha que legal. Imperdível. Olha ali. Então, um grande beijo, Maristela. É, obrigada, Mari, por estar conosco. Niane, então, vamos continuar a resposta da nossa pergunta do primeiro bloco. As indicações, os resultados dessa harmonização natural, que técnicas vocês usam? Eu sei que são várias, mas que técnicas você poderia colocar aqui rapidamente? A gente sabe que o tempo é muito curto, que vocês utilizam na clínica Santé? E quais são indicados, em que casos, essas técnicas? Então, eu vou pedir para a produção passar os resultados. E eu vou explicando um pouquinho o que foi utilizado, que técnicas foram utilizadas em cada tratamento. E daí o pessoal pode ver direitinho, né, ir acompanhando. Então, produção, por favor. Pode passar. Podem passar. Aqui, então, para o público entender, são vídeos que mostram a tecnologia de jato de plasma comparada com o eletrocautério. Então, uma das técnicas que nós utilizamos muito aqui na Santé é o jato de plasma. Mas eu vejo que muitas clínicas vendem de forma errada. Eles vendem jato de plasma, mas eletrocautério. Então, as pessoas, elas têm que perceber se realmente é jato ou não é. Por quê? Em termos de segurança, é bem diferente. O jato, ele promove uma segurança maior em evitar queimaduras, cicatrizes ou até uma mancha. Se a produção puder rodar o vídeo, o público vai conseguir entender melhor. Então, por exemplo, o eletrocautério, como dá para ver na imagem, ele gera um dano mais acastanhado, amarronsado na pele. E acaba gerando uma lesão maior. Muitas vezes, pode sim atingir o melanócito e causar uma mancha branca ou uma mancha escura. Em vez de melhorar, vai piorar a situação, né, Eliane? Então, é um procedimento que vai resolver, dá resultado sim, porém tem um risco maior em causar uma cicatriz ou uma mancha. O eletrocautério. A dor é maior e para conseguir diferenciar o jato do eletrocautério. Então, no eletrocautério, geralmente a pessoa vai ter que usar uma plaquinha. A cliente vai ter que usar uma plaquinha de retorno. E vai perceber que já vai sair do procedimento com o aspecto, com o pontinho acastanhado escuro. O jato de plasma, que é o tratamento que nós realizamos, já vai gerar um dano esbranquiçado. Então, na imagem dá para observar a diferença. Do lado, EC, eletrocautério, e JP, jato de plasma. Então, vocês conseguem ver que imediatamente após a aplicação, no eletrocautério o ponto já fica acastanhado. E no jato, é um ponto esbranquiçado. Esse ponto esbranquiçado evolui para uma hiperemia, que é uma vermelhidão da pele, e depois se torna mais acastanhado. Então, a evolução, ela é uma evolução que não tem riscos muito menores de hiperpigmentar, de causar uma mancha mais escura, né? Que o jato de plasma, então, para que vocês entendam, ele vai gerar uma faísca. É uma energia que vai ser gerada porque ela precisa vencer a barreira do ar atmosférico para formar uma pluma, que é aquela cor azulada rocheada. Que depois vocês vão ver durante a aplicação no próximo bloco. Essa cor azulada, ela gera um choque. Esse choque gera uma lesão, vai promover um processo de cicatrização da pele. Então, a regeneração estimula fatores de crescimento, fibroblasto que produz colágeno. Então, diminuindo as linhas. É um tratamento que ajuda muito na flacidez palpebral, ou nos famosos pés de galinha, as rugas superiorais, que é uma queixa bem como o bigode chinês, o código de barras. Manchas de senil também? Também. Mas, claro, tem que avaliar. Então, a paciente pro jato de plasma tem que ser selecionada, né? Digamos assim. A gente precisa conhecer a pele. Muitas clientes, né? Estela pode comprovar que vieram para fazer o tratamento. A gente avaliou e não realizou porque não tinha indicação. Peles finas, então desidratadas. A gente precisa aumentar o nível de hidratação, melhorar a textura. Então, é um procedimento que não vai ser o primeiro a ser realizado. Primeiro a gente vai realizar outros para melhorar, de uma forma geral, a qualidade do tecido. E sim, ter a resposta desejada. E quando se fala em luz pulsada, a diferença entre a luz pulsada e o jato de plasma. E junto com isso, eu vou complementar com a pergunta. Qual dói mais? Porque com certeza muitas pessoas têm medo de fazer isso. Então, tipo, tem pessoas que aguentam mais a dor, tem pessoas que não aguentam. Então, eu acho que a Estela ouve muito isso. Tipo, mas e o quanto dói? Sim, e isso a gente também já vai verificar na avaliação, né? Eu vou perguntar, Roberta, qual que é o teu nível de sensibilidade? Qual é, Roberta? Dois, Estela? Três? Então, né? Eu não tolero muito a dor. Tá, então isso aconteceu, né? Também com a Veri. O nível de sensibilidade. Então, quando a paciente chega falando, realmente eu sou sensível, né? Não tolero qualquer dor, a gente já direciona pra outros tratamentos. Mas também, utilizando o anestésico tópico, que é o que a gente faz uso, reaplicando o anestésico, consegue tornar a aplicação bem tolerável. Mas também, Liane, assim, além de ter uns nomes horríveis, né? Pé de galinha, bigode chinês, não sei o que é de bulldog. Os tratamentos doem, né? Então, a mulher quer ficar bem, quer ficar com uma harmonização natural. Mas, poxa vida, né? Não precisavam, né? A gente não precisava sentir dor. Mas, então, por isso que eu falo da prevenção. Não adianta chegar a 50, 60, querendo tratar. Porque os estímulos vão ter que ser maiores. Para ter uma resposta melhor. Então, além de todo o conjunto, tomar colágeno vioral, verissol. Então, tem uma meta-análise de 2019 que comprova que o verissol, junto do tratamento estético, aumenta em 25% a resposta do tratamento. Então, a gente prepara tudo isso antes de começar o tratamento, para garantir resultado. Niane, veio uma perguntinha aqui. Então, me diz como é que funciona para uma pessoa que já injetou. Tem botox, tem ácido hialurônico e tal. E resolve fazer esse tratamento. Uma coisa tira a outra? Ou pode ser feito em conjunto? Se já injetou, pode fazer? Melhor fazer antes e injetar depois? Como funciona isso? É, como eu vim falando, né? Sempre melhorar a base, preparar, né? Então, aumentar a hidratação, tudo mais. Mas, tem alguns procedimentos que a gente consegue complementar. Por exemplo, uma contraindicação absoluta da maioria dos tratamentos é o metacril. É um preenchimento que dura a vida toda, porém, ele é sintético. Ele tende a necrosar em algum momento da vida. Se, por acaso, eu não avalhei de forma adequada, e a minha paciente tem o metacril e eu vou fazer um ultrassom microfocado, uma luz pulsada ou uma rádio em cima, eu posso promover uma necrose do tecido. Então, por exemplo, botox, o jato de plasma em cima não tem problema nenhum. Aguardar 30 dias, luz pulsada. Nem tira o botox? Não, porque o calor é na epiderme e é transferido para a derme. Então, não vai chegar na musculatura. Então, a gente consegue potencializar. O ideal é o contrário. Ah, é sempre para tratar antes e levar depois. E a cerveja do bolo depois. Para a gente aproveitar bem o nosso tempo. Indicações para jato de plasma, luz pulsada, o ultrassom microfocado. Em que casos a gente usaria cada uma dessas técnicas? Até melhor mostrar nas imagens dos resultados. Então, vamos pedir para a produção rodar, por favor. Verito havia perguntado a diferença da luz pulsada, né? A luz pulsada para o jato de plasma, então, são tecnologias diferentes. Como já é falado, luz é uma luz que ao encostar na pele, esse calor é absorvido e é transformado em calor. E o calor vai ajudar no estímulo de colágeno, mas preserva a epiderme, a pele. E ajuda a clarear manchinhas. No jato, ele já promove mais uma lesão. Certo. Então, o jato já lesiona a pele um pouquinho mais. Voltando, então. Produção. Desde o primeiro resultado, eu vou resumir no que foi associado nos tratamentos. Vamos lá. Aqui, foi realizado o jato, uma única sessão, porque a queixa dessa paciente era a flacidez palpebral e as linhas estáticas. Então, vejam como amenizou as linhas. Nossa, que resultado bom. Que idade, mais ou menos, dessa paciente? 50 anos. E um detalhe, a blefaroplastia, que é a cirurgia para a pálpebra caída, eu conversei com o cirurgião, ele me passou a informação que isso pode ser realizado 3 vezes na vida. É uma pele fina, vai ficar cicatriz, pode ficar fibrose. Então, a gente tem que prevenir. E tem como prevenir e tratar com o jato de plasma. Então, podem passar uma sessão aqui, olhando, né, nesse perfil, então, dá para ver que a pele, como amenizou em uma única sessão. Então, não precisa fazer a cirurgia. A gente consegue amenizar. Um resultado maravilhoso. Sim. Próxima foto. Aqui é uma paciente minha. Desde o meu início, ela me acompanha. E ela, então, já fez diversos tratamentos. Podem passar. Aqui dá para ver melhor a questão da pele, as manchinhas, né? A gente fala do envelhecimento, as melanoses, manchas, senis. E olhem o código de barras, as rugas no buço. Que diferença. Com o jato de plasma. Então, aqui eu associei luz pulsada, radiofrequência, para melhorar a qualidade da pele. Fiz o jato de plasma, né, para finalizar. Então, a gente vai mantendo. Não existe tratamento definitivo. Tem que estar estimulando ao longo do tempo. E é um conjunto de técnicas, né? Que o profissional analisa. E aí, vai vendo qual o resultado. Claro. Como a individualidade também da pessoa, né? Sim. E a gente trabalha em uma equipe multidisciplinar. Então, cabe a mim realizar esses procedimentos, né? A partir daí, quando a minha cliente tem a expressão dela, vai estar aumentando, né? Acentuando as rugas, as linhas que incomodam ela. Então, é indicação de um botox ou um preenchimento. Então, a gente trabalha com outros profissionais. E o que eu queria colocar aqui, que hoje em dia, essa procura, essa busca por uma melhoria, vamos dizer assim, uma harmonia da face, uma melhoria do corpo e esteticamente falando, ela não se mantém só nas mulheres, né? Existem muitos homens que procuram essas técnicas. Acontece também aqui na Clínica Santé, muitos homens procurando esses procedimentos, essas técnicas. Inclusive em caixas, até eu coloquei o resultado de um paciente meu. Então, e realmente é esse público que busca algo mais natural. Eles preferem evitar invasivos, né? Então, a gente às vezes indica, sim, um botox, mas antes prepara a base, né? Estimula o seu próprio colágeno, identifica a resposta de cada um para depois se identificar e indicar, se necessário, um outro procedimento. Que legal saber que homens estão fazendo isso, né? Estão se cuidando. Acredito que desde que tu começasse, até hoje, já teve um aumento gradual. Que bom isso, né, Veri? Nossa, com certeza. Todo mundo tem que se cuidar. E pacientes, então, com uma pele madura, que nunca trataram, mas, né? Viram nesse momento a necessidade. E dá para melhorar, eu vou mostrar depois um resultado. A produção pode rodar? Podem passar. Aqui para flacidez, palpebral e linhas também. Então, os pés de galinha dá para amenizar. Duas sessões, foi o jato de plasma. Podem passar. Aqui dá para identificar na pálpebra também, como amenizou e, inclusive, a glabela, que é essa ruguinha entre as sobrancelhas, né? Que dá um aspecto de braço. Também ele foi jato de plasma. Jato de plasma também. Uma sessão somente. E 30 dias após a aplicação já tem essa diferença. Já tem essa diferença. E a gente vai observando, né? Cada pessoa é uma. Então, a gente vai ter que identificar, realmente, né? Às vezes vai ter casquinhas, porque após a aplicação gera uma inflamação. E vai ter o processo de reparo, cicatrização, que vai formar umas casquinhas. E os cuidados pós-sessão. Claro, então os cuidados são imprecedíveis para ter um resultado, né? Então, resultado bom, final e rápido. Porque se cair a casquinha, vai ter a formação de uma nova casquinha. Então, vai ter que hidratar muito, evitar o calor, né? Exposição ao sol, cuidado com a água quente. Os cuidados do pós sempre são tão mais importantes, né? Por isso que a gente identifica na avaliação se é indicado esse procedimento para tal cliente. Deixa eu dar uns recadinhos aqui, Veri. Parabéns pelo teu programa. Parabéns, Estela e Niane, pelo trabalho. O Facebook e o YouTube estão cheios de recados. Vocês vão poder olhar lá depois. Mas vamos dizer alguns aqui. Vamos dar um oi para a Maria Helena Miola, que está nos assistindo. A Geni Justi, Volpato Justi, que também nos assiste. A Marli Gusberti. Um beijo, Marli. Olha, Marli, nossa convidada da semana passada, né? Exato. E está conosco todas as noites. Um beijo, Marli. Boa noite. Ótimo e importante assunto. A Carmen Zanelato. Eu amo esta mulher. A Maristela Lorencetti. Não dói nada, kkk, mas vale a pena. É, então é o que dói, sim, né, Mari? A Inês Milhavaca não dói e os resultados são ótimos. Amém. E a Liliane Crão, então, é a nossa delegada, que também já esteve conosco. Obrigada, Liliane, por estar nos assistindo. Maravilhoso o programa. Parabéns às apresentadoras, à palestrante e à Estela, que nos ajudam a saber mais de algo que tanto nos interessa, que é a aparência. Então, obrigada a todos que estão conosco nessa noite. E parabéns pelo trabalho de vocês, Estela. Parabéns pela tua clínica e parabéns, Niane, por um trabalho fantástico. E muitos depoimentos ali, né, Roberta, nos comentários, realmente, mostrando o quanto a profissional é excelente. Ele confiou, sei lá, está até emocionada. É emocionada. Exato, porque é realmente, né, quando tem... Quando... Eu sempre digo, a propaganda, o boca a boca, é que faz tudo, né? É a alma do negócio. E quando a gente trabalha com o que ama, então, isso não é trabalho, né? Então, é um propósito de vida. Não, Mona, eu vou te pedir pra te focar nela, porque ela está emocionada. Realmente, porque ela ama o que ela faz. E ela é linda, ela é simplesmente linda. Se o jato de plasma nos deixa assim, nós vamos todo mundo fazer. É isso aí, eu vou fazer fila, amarelo de manhã. Amanhã, estamos lá. Fazer fila. Então, eu agradeço a Deus e também as pessoas que aparecem na minha vida, porque são oportunidades que aparecem. E a gente tem que aproveitar cada oportunidade. Então, estar aqui hoje, abrir mão de estar com a minha família, é porque eu amo o que eu faço, porque eu amo estar com pessoas, fazer pessoas felizes, melhorar a qualidade de vida, né, autoestima. Então, tudo é um complemento. E eu e a Estela nos identificamos muito, porque o nosso trabalho, como eu falei desde o início, é humanizado. Então, não é só tratar a queixa, mas ir muito além disso. Então, as nossas clientes e os pacientes são muito mais que isso, são amigas. E a gente trabalha mesmo pra que a gente tenha essa fidelização e esse elo de amizade, né, que é uma confiança. Que legal que nós vamos saber isso, no segundo bloco, vamos saber como as duas se conheceram, né, Peri? Então, a gente já está no final do segundo bloco, Niane. Terceiro bloco, desculpa. No final do segundo bloco. E a gente convida todos pra que permaneçam conosco, que no terceiro bloco, a Niane vai fazer uma demonstração, ou melhor, vai aplicar a técnica aqui, ao vivo, numa modelo lindíssima, tão linda quanto a nossa fisioterapeuta, a dona da Estética Santê, ninguém menos do que Estela Mares. Então, fique conosco, nos acompanhe, que o terceiro bloco vai estar muito especial, vai ter a prática, então, do jato de plasma. É só um minutinho e a gente volta em seguida. Sua casa ou trabalho com mais cor e beleza? Vila Bela Floricultura. Com grande variedade de flores, plantas, vasos, cachepôs, artigos para decoração, sem contar que temos tudo para paisagismo. Faça-nos uma visita. Vila Bela Floricultura. Pedras Andreta. Há mais de 40 anos entregando qualidade e excelência através dos seus produtos. Acabamentos com elegância e sofisticação. Ter uma empresa especializada e de confiança faz toda a diferença. Pedras Andreta. No cuidado com a sua saúde, a Multiexames está pronta para receber você e sua família. Exames pré-natais, sexagem fetal com 8 semanas de gestação, teste do pezinho, entre outros exames que são indispensáveis para manter a sua saúde em dia. Multiexames. Gastronomia Caseira, em um cenário que conta histórias. Restaurante Mascaron, para viver e celebrar. Para mulheres de atitude. A Gisele Caletti é uma loja conceito para mulheres intensas, apaixonadas por calçados e moda. Seja no seu dia a dia ou ocasiões especiais. Vista Atitude. Vista Gisele Caletti. Olá, estamos de volta com o programa Mulheres da Conecta Mais TV. A TV que é muito nossa. O assunto de hoje é harmonização natural. Estamos conversando com a Dermatofuncional Niane Vicente, da Clínica Santé, estética especializada da Estela, que todo mundo conhece e que agora no terceiro bloco nos acompanha aqui na frente das câmeras e vai servir como modelo para a Niane. Uma belíssima modelo. A Niane escolheu muito bem. E a Estela, melhor do que ninguém, representa a clínica dela e demonstra os resultados que a clínica dela pode fazer nas mulheres. Então, assim, não precisa de ninguém melhor do que a Estela para mostrar que, sim, todas as técnicas utilizadas na tua clínica realmente fazem efeito, Estela. Fazem, com certeza. Boa noite, Estela. Boa noite, seja bem-vinda. Obrigada por estar aqui. Seja muito bem-vinda no nosso programa. E até aproveitando, então, para contar da nossa história. Então, eu conheci a Estela num dos treinamentos que eu realizei. Então, eu dei alguns cursos para a Estela e a gente se identificou pela maneira que a gente trabalha, né? Então, eu venho à Nova Prata para complementar os tratamentos dela. Para entregar mais resultados. Que já é uma clínica completa. Para quem não conhece, visitem a clínica Santé da Estela, que é uma clínica completa. E o que ela não faz, ela traz excelentes profissionais. Igual a Niane. Que todo mundo vai ficar tão bonita quanto as duas aqui. É verdade. Elas prometem. Vai ter fila, vai estar lá na Unimédia, fila. Estela. Pior que não tem mais horário, né, Estela? Então, vamos lá. É esse ano, galera. Pode ir dar para o ano que vem. Mostrando o aparelho, então, para as pessoas. Então, eu sempre falo, né? Quando busquem um tratamento, verifiquem a procedência da máquina. Se tem registro na Anvisa. E não só isso, né? Muitas vezes, as clientes não sabem a questão. Eu vou utilizar descartáveis? Eles precisam ser estéreis. Então, aqui eu vou mostrar que ele vem lacradinho. Então, eu vou abrir aqui o eletrodo. Esse aparelho é o de jato de plasma, tá? E a Estela já passou o anestésico tópico. Eu vou fazer a remoção. E nós vamos fazer a aplicação na região do código de barras. Então, no buço. Que é uma queixa comum, né? Eu vejo que tem mulheres com essa região mais marcada e buscam tratamentos num período, num momento que as rugas já estão mais profundas. Então, a resposta é menor. Então, quanto antes iniciar. Melhor. E eu sempre pergunto, como é a tua mãe, né? Tentar buscar, saber a hereditariedade. Ah, a verdade. A questão do envelhecimento ou qualquer tratamento, né? Como que é a tua mãe? Tua tia também tem essa mancha? Pra gente já buscar desde o início o tratamento de prevenção. Se identificando, né? Se identificando. Eu não vou colocar máscara porque eu tô com o microfone. Então, eu vou remover o anestésico. Quanto tempo demora uma sessão, Niane? A aplicação, ela é rápida. Na verdade, em torno de 10, 15 minutos. O tempo maior vai ser no anestésico. Então, a gente remove. Eu utilizei a clorexidina. Programei o equipamento. Talvez dê pra identificar no vídeo uma faísca azulada, roxada, que é o jato de plasma. Então, é o verdadeiro jato de plasma eletrocautéreo. Vai parecer um fio desencapado. Tenho que encostar. Aqui não. Eu só aproximo e vai gerar essa faísca em contato, né? Numa distância com a pele. Vamos lá. Vamos lá. E olha que a Estela tá bem tranquila. Bem relaxada. E não tá doendo mesmo. Tá só aumentar. E nós podemos, então, através da profundidade dessa ruga, ou realizar de uma maneira ou de outra. Porque a gente tem que cuidar muito a forma. Porque nós podemos até piorar se não souber aplicar de forma adequada. Por isso, sempre procurar um profissional muito especializado, né? Pra qualquer procedimento. Faz um barulhinho de choquinho, né? Dá um choquezinho. Isso. Então, eu sempre falo pra elas. Vai ouvir um barulho de faísca. Não se assustem. E a sensibilidade é bem individual. Mas a gente sempre identifica quem é mais sensível. E capricha no anestésico. Estela, vamos ser sincera. Essa cara de paisagem maravilhosa, assim, não tá doendo mesmo? Ou tu tá tolerando? Como é que tá o teu grau de dor ali? Não tá doendo. Não tá doendo? Não. Não tá doendo porque... Ela tá sem o microfone. Ah, tu reaplicou duas vezes. Eu não sei se as pessoas estão ouvindo porque a Estela está sem o microfone. Não está doendo porque ela aplicou anestésico. Isso. Então, pessoal, não está doendo pra quem não ouviu. Porque ela foi reaplicando anestésico enquanto eu estava aqui. É, então ela tá, na verdade, com o anestésico desde que começou o programa. Isso quer dizer que já faz uns 40, 50 minutos que ela tá com o anestésico e reaplicou. Então, isso é o... Mais ou menos é esse tempo que demora pro anestésico fazer efeito. Isso. Depende dos ativos que a gente escolhe desses anestésicos. Então, também tem opções de potencializar. Mas, claro, né? Sempre avaliando e vendo quem tem indicação. Às vezes, se a pessoa tem alergia a algum ativo, aí não vai poder fazer o jato porque não vai ser possível usar esse determinado anestésico. Niane, e quanto tempo após a aplicação? Daí se formam as casquinhas. Quando caíram as casquinhas, aí que a gente já percebe o resultado? Então, não é rápido. O resultado vai depender da resposta de cada pele. E a gente sempre, após a aplicação, conversa, chama todas as clientes e verifica como que está a pele, né? Isso é muito importante. Eu sempre falo pras minhas alunas, né? Darem essa atenção a mais pras clientes. Então, pós-procedimento, a gente chama quem ficou com um tempo maior de inflamação. A gente faz orientações, mas a gente passa por o ato sempre. As orientações reforçam quando chama. E forma, após a aplicação, conforme vocês conseguem dar uma olhada. Não sei se a câmera consegue focar. Morde o lábio. Então, tem um pontinho esbranquiçado. Esse pontinho esbranquiçado, daqui a algumas horas, já começa a ficar mais avermelhado. E ele vai começando a inchar, né? O edema, a hiperemia, o vermelhidão. São sinais da inflamação. O que a minha paciente vai sentir? Ardência, calor, uma sensação de queimação. Tudo isso está descrito lá no termo de consentimento. Então, ninguém sai da clínica sem saber do que vai acontecer. E aí, depois, a gente já tem os produtos, né? Então, todo mês tem mimos pras nossas clientes. Esse mês foi um creme regenerador. Então, elas já saem com o produto, né? Pra ajudar já no processo de reparo. E aí, as casquinhas, vai depender. Cada processo, né? É individual. Geralmente, 3 a 5 dias, as casquinhas caem. Podendo demorar até 15 dias. Então, demorou 15 dias, ok, né? Dentro do processo, pra aquele, pra aquela pessoa. Mas tem que estar hidratando, cuidando com o sol. E uma nova aplicação, em média, após 30 dias. Certo. Mas não é igual pra todo mundo. E a paciente já pode sair ali no dia seguinte, por exemplo. Ou depois de algumas horas, usar maquiagem? Então, contraindicado. Isso a gente já avisa na avaliação, né? Que o procedimento exige cuidados. Por exemplo, filtro solar. Nós preferimos indicar. A gente tem preferência indicar após 24 horas. Porque abriu a pele. Então, pode ter contaminação. E aí, a gente dá preferência em evitar 24 horas. O uso do filtro. Evitar o contato com a mão. Trocar a fronha do travesseiro. Evitar o contato com os bichinhos. Sim, na verdade, ficou um espaço, né? Isso. Uma tiridinha aberta. Claro. E a gente compara o microagulhamento. Então, os cuidados são os mesmos. Pra que tenha uma resposta, né? No final, muito boa. E isso evite uma intercorrência. Niane, aplicou duas, três vezes. Digamos que a pele da Estela, por exemplo. Duas vezes, três vezes. Foi aplicado. Tranquilo. Quanto tempo isso dura? E quantas vezes pode ser feito? Tipo, a cada ano? A cada dois anos? A gente dá preferência, né? No período do ano. Então, que seja feito outono, inverno, tá? Então, como eu comentei desde o início, a gente não iniciar pelo jato. Nós vamos preparando a pele antes, rádio frequência, luz pulsada e assim por diante. E o resultado, quanto tempo? Vai depender de cada uma. Mas a gente sempre fala que não é um tratamento definitivo, né? Até mesmo um lifting facial, uma bléfaro, né? Não vão dar um resultado final. A gente precisa de estar estimulando, porque a pele não deixa de envelhecer. Então, a gente vai associar. Agora começa a esquentar, então a gente não vai fazer o jato. Mas nós vamos fazer. Nós podemos associar com carboxiterapia na região de pálpebra, azosonioterapia, porque é um tratamento que chega até a região da pálpebra móvel. Ou, no restante do rosto, uma luz pulsada, cuidando com o sol, radiofrequência, pílio inquímico, microagulhamento, em alguns casos. Mas o ideal é deixar para que não tenha exposição ao calor. Quanto tempo agora a Estela tem que ficar sem pegar sol? Se puder evitar até cair as casquinhas, seria o ideal. Que isso é aproximadamente 10 dias? Então, se a minha cliente diz, olha, eu vou à praia tal dia, então eu não faço o jato. Tem que aguardar pelo menos um mês até se expor, ir à praia, ou realmente se expor ao sol. Então, por exemplo, hoje uma cliente nossa, eu caminho todo dia às 7h30 da manhã. O sol já pode prejudicar, então, espera, aguarda 7 dias, 10 dias, vamos observar quanto tempo vai demorar para a tua casquinha cair, para depois, sim, voltar à atividade. Esse jato de plasma, ele pode ser utilizado para a remoção de uma tatuagem, por exemplo? Um clareamento de uma tatuagem? Eu não indico, por mais que eu sei que tenha profissionais que façam. Não, por quê? Essa faísca que ele promove, ela não é suficiente para romper esse pigmento da tatuagem, partículas minúsculas, para o nosso organismo, o nosso sistema imunológico, absorver e eliminar de forma natural. E pode, então, causar um processo inflamatório que não vai ter controle. E borrar a tatuagem, ou a paciente ter que tomar um antibiótico. Então, eu sempre falo assim para as minhas alunas, cuidem, meninas, façam o que é permitido que vocês vão poder tratar depois. Porque quando tem intercorrência que pode acontecer, a gente precisa dar todo o suporte. Mas sabendo que pode acontecer isso, eu não aplico em tatuagem. Então, tem que cuidar, avaliar, né? Então, voltamos, né, Viri? Sempre um bom profissional, aquele profissional que te dá a realidade mesmo, né? E avaliar cada caso, né? O que serve para a Estela talvez não sirva para mim, talvez não é o mesmo resultado da Roberta. E assim, gurias, o que eu falo? Passar clareza. Não adianta eu falar de um tratamento que ele é fantástico. Roberta, tu vai ficar maravilhosa, é o que tu busca. Eu não sei a resposta da tua pele. Então, a gente vai fazer a sessão hoje e após 30 dias, em média, depende do tratamento, a gente vai reavaliar e ver o quanto a tua pele respondeu. Então, cada pele é uma. Então, é de uma forma individualizada que nós tratamos. Niane, maravilhosa a tua participação. De novo já veio? Ah, que bem, já veio. É um assunto que a gente poderia ir muito tempo, né? Porque mulher se interessa nesse assunto, não só mulher, homens também. E gera muito questionamento, muitas dúvidas. Muito bom de te ouvir, tuas explicações, uma clareza enorme. Estela, parabéns pela tua estética também. Muito obrigada por participar como modelo no nosso programa. Como eu já disse anteriormente, não poderia ter uma modelo melhor, né? Ela é o rosto da clínica dela, tem que se manter assim mesmo. E, Niane, a gente te agradece muito. Foi um prazer receber no nosso programa hoje, levando um pouquinho mais de conhecimento às pessoas que estão nos ouvindo. E a gente deixa esses minutinhos finais para suas considerações. alguma coisa que você queira ainda colocar, que não foi dito, ou que a gente acabou não levantando o assunto por falta de tempo. Por favor, sinta-se à vontade. É agradecer mesmo por estar aqui hoje, né? Primeiramente, adeus sempre. E também pelas pessoas que nos colocam nos momentos certos. Então, a Estela também, que é uma pessoa que eu admiro profundamente. Eu não sou nada emocional. emocional, mas, enfim, agradeço de coração, Estela, por toda a confiança no meu trabalho. A todas as minhas clientes, as minhas alunas, a todas as pessoas que já passaram por mim. Eu, inclusive. É verdade, que legal. E só agradecer mesmo, tá? E obrigada pela confiança mesmo, pelo programa também ser maravilhoso e poder divulgar aos profissionais, as pessoas que, de alguma forma, trabalham e fazem o que gostam. Então, é isso. Eu acho que quando a gente ama o que faz... Realmente. E é o trabalho humanizado, né, Roberta? Nossa! Não, e elas aqui é humanizado. Vendo o coração, verdade. E vendo todos esses recados, realmente a gente vê o quanto especial, Estela, é a tua clínica. Parabéns. O quanto o teu trabalho é lindo, Niane. Obrigada. Um abraço grande, então, para a Ângela Bonfante. Parabéns, estas mulheres são maravilhosas. A Kátia Tomé, vocês são demais. Obrigada, Kátia. A Ana Leschmann, parabéns pelo programa. Para a Niane, para a Estela Zanelato Cassol, um programa maravilhoso, top. A Doris Toffo, você é maravilhosa. Beijos. Ricardo, Deque e Giovanni, boa noite. Onde está a Tânia Perusso? A Tânia não está conosco, mas, quem sabe, daqui uns dias ela vai estar sentada aqui para nós entrevistar ela, o que tu acha? Mexer contigo também, né, Roberta? Estamos com saudades dela. É verdade, ela mexeu um pouquinho comigo. Então, obrigada a todos que estiveram conosco nessa noite. Obrigada a Deus. E obrigada a vocês por fazerem parte desse programa. Nós te agradecemos. Então, finalizando oficialmente o nosso programa, muito obrigada pela tua presença. Obrigada, Niane. Obrigada, Roberta. Estela, é um prazer mesmo. Nosso muito obrigada a todos que nos assistiram até aqui. Fiquem todos bem, fiquem com Deus e até a próxima semana. Lembrando que dia 4 teremos uma grande festa, a Réveillon da Conecta Mais TV e Grêmio Pratense. Vista-se de branco e venha comemorar conosco o início de um novo tempo. Um feliz 2022. Não percam, então, no próximo sábado, dia 4 de dezembro, uma grande festa aqui da Conecta Mais TV. Então, uma boa noite a todos. E aí Música Obrigado.